Deixa eu iniciar a gravação. Pronto. Boa tarde a todos, pessoal. Nós vamos já iniciar as nossas apresentações dos resumos do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Nessa sala nós vamos ter cinco apresentações e nós vamos contar com a presença da avaliadora, a professora Gabriele Laís Nildrade Souza. Antes de começarmos, nós gostaríamos que a professora Gabriele pudesse se apresentar e posteriormente nós vamos iniciar a apresentação dos trabalhos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriele Andrade, sou professora substituto da UFPE, dou aula também, tenho experiência em pós-graduação, mestre em educação com ênfase em metodologias ativas e especialista em terapia intensiva. Estarei aqui acompanhando vocês com grande prazer, né, temáticas muito interessantes. Desejo a todos boa sorte. Só lembrando do tempo, né, que para que seja respeitado diante das normas, mas desejo a vocês boa sorte, boa apresentação para que possamos iniciar. Fiquem à vontade. Vamos iniciar com Rafaela, não é isso? Isso, nós vamos apresentar com o primeiro resumo, o número 027, que é de Andréa Rafaela de Mello, intitulado como a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Andréa, você tem de 5 a 8 minutos, tá certo? O máximo de tempo. Lembrando que é um critério de avaliação esse tempo. E após o término da sua apresentação, a professora Gabriela, ela tem 10 minutos para fazer as considerações dela sobre o trabalho, tá certo? Você pode colocar já a sua apresentação aí para nós. E ligar a sua câmera, e ligar o seu vídeo. Certo. Eu posso cronometrar daqui, ou você cronometra daí? Posso estar cronometrando? Eu vou estar cronometrando o tempo também. Pronto, tá bem, ok. Pronto, vocês estão ouvindo minha tela? Sim. Agora. Boa tarde. Boa tarde. Nosso trabalho tem como título a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, tendo como autores Andréa Rafaela de Mellon, Maria Clara Lopes de Carvalho, Oswalmi Diego Cavalcante Santos, sob orientação da nossa orientadora, Laís de Macedo Ferreira Santos. O atendimento pré-hospitalar é o primeiro atendimento e uma das etapas essenciais para o salvamento do paciente. É uma forma eficaz, rápida, que com toda uma equipe capacitada para atender diferentes intercorrências do cotidiano, que vão desde a traumas, a ferimentos por projetos de armas de fogo, violências domésticas, até surtos psicóticos. A partir da década de 90, com o surgimento das unidades de suporte avançado de vida, o enfermeiro desenvolve um papel de sua importância, oferecendo ao paciente uma assistência de qualidade, contribuindo efetivamente para a redução dos índices de mortalidades e mitigação de sequelas. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho é descrever a importância e a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Nos nossos métodos, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com caráter quantitativo, baseada em artigos indexados nas plataformas Cielo, Medline, LILAX e Scopus, compreendendo um período de 2016 a 2020, e foram adotadas como critérios de inclusão artigos originais publicados em idioma português, disponíveis nas plataformas online, e excluídos da pesquisa, resumos, dissertações, teses e artigos publicados em idioma inglês ou espanhol. A partir dos artigos selecionados, obtivemos os seguintes resultados. O enfermeiro, como participante ativo das equipes de APH, atua prevenindo complicações, avaliando os riscos e conduzindo de forma segura a equipe e o paciente. Assim, a atuação da enfermagem no atendimento pré-hospitalar se dá de duas maneiras. A compartilhada com a equipe, que é fazendo a verificação dos sinais vitais, a imobilização da coluna vertical e todas as demais ações do ABCDE do trauma, mediante a obediência do problema, e também as habilidades que são desenvolvidas pelo enfermeiro. É possível citar que o mesmo desempenha um papel articulador na equipe, delegando, orientando as suas ações, para prestar os cuidados com maior complexidade técnica aos pacientes graves e com risco de vida. Assim, concluímos que a presença do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar é essencial, pois ele é responsável privativamente pelos cuidados e proporciona uma maior segurança na tomada de decisões, com maior complexidade técnica, além de ressaltar que o mesmo conquistou e ampliou seu espaço na atuação do campo do APH, mesmo com seu domínio técnico e científico e sua atenção humanizada diante do paciente. E, por fim, o grupo acredita que as contribuições para a categoria profissional é evidenciado pela atuação do enfermeiro, e contribui e reafirma suas atribuições, bem como a importância de exercê-las com qualidade, dando seguimento à manutenção e suas conquistas de mais espaços pela sua categoria profissional. Parabéns, Andréia. Muito obrigada pela apresentação. E agora, professora Laís, pode fazer suas considerações. Certo. Parabéns, Andréia, pela apresentação, excelente apresentação, tá? O tempo foi respeitado, 4 minutos e 40 segundos, então, critério ok. Veja só, sobre as contribuições, a temática de bastante relevância, né? Super a ver com a proposta do evento. É algo que realmente é muito importante para nós, enfermeiros, estarmos à frente aí desses atendimentos para o hospitalar. E aí, eu vou fazer algumas considerações como forma realmente de engrandecer. Ainda mais com o seu trabalho, né? E estar colaborando para futuras outras apresentações, colocações, enfim. Veja, inicialmente, eu aponto para a introdução. Você iniciou com muito texto na introdução. O que, de certa forma, por mais que você tenha segurança suficiente para apresentar, você acaba meio que presa ao texto que você escreveu. Então, assim, aconselho. Isso aconteceu também em outros momentos. Na conclusão, né? E na parte do que deixa para a enfermagem, da atuação do tópico profissional de enfermagem. Então, aconselho, assim, você tentar em próximas apresentações usar mais tópicos, como você fez na metodologia, como você trouxe nos resultados, certo? Para a sua apresentação acabar sendo mais solta, você acabar tendendo a se prender menos ao slide. Que acabou que você, assim, por ter esse texto maior, acabou se prendendo um pouco mais. Outra colocação, o objetivo estava claro, né? Você conseguiu responder esse objetivo na sua proposta de resultados. A metodologia, também você conseguiu esclarecer. Eu não peguei quantos artigos vocês selecionaram, mas deu para entender a base de dados, o período, os critérios de inclusão. Uma coisa que eu fiquei questionando primeiro, né? Na introdução, você usou uma citação de 2000. E aí, a gente vê que é uma citação bem antiga, considerando que estamos em 2020. Então, ter cuidado com as citações, né? Lembrar-se sempre de utilizar citações de cinco anos para cá. É algo bem pertinente a ser falado. E aí, você trouxe na sua metodologia que os anos escolhidos para o trabalho seriam de 2016 a 2020. E aí, assim, eu fiquei aguardando para ver os resultados. E nos resultados, você trouxe citação de 2009, de 2014, né? É tanto que nas suas próprias referências, lá no final do trabalho, da apresentação, você traz referência de 2013. Então, assim, lembrar que se meu critério de inclusão foram artigos de 2016 a 2020, meus resultados, eles têm que apresentar artigos nesse período, nessa data. Se eu atravo artigos 2009, 2010, 2014, eu estou saindo desse critério que eu utilizei na minha metodologia, tá certo? Mas, assim, no mais, eu não vou... Acho que o principal a ser controlado realmente seriam esses critérios. No mais, eu parabenizo você pelo trabalho, o grupo também, né? Parabenizo pela apresentação e pela temática escolhida, tá bom? Certo, Gabi, obrigada. Bom, a gente vai agora para o segundo trabalho, certo? O CIMU-019, intitulado como a eficiência em luta de emergência, muda de esfejo após a apendicectomia de urgência e infecção por Covid-19, a propósito de um caso da autora Rita Maria Alves. Rita, você pode compartilhar a sua tela. Eu acho que a Andréia está compartilhando a tela dela ainda. Tu conselha, por favor, para a apresentação. A minha já mandei para você, Helen. Você pode compartilhar aí? Pronto, compartilha. Helen, qual o código do trabalho? CIMU-019. 019, isso. Obrigada. Por nada. Vocês estão conseguindo ver a tela? Aqui está tudo ok. Dá para ver, né? Tudo ok. Você que passa por aí, Helen? Passo. Aí você pode dizer assim, passa? Aí eu passo o gelo, certo? Pronto. Então, meu nome é Rita Maria Alves, eu tenho um grupo de pessoas que contribuíram para esse trabalho. Eu sou de formação bióloga e sou estudante de medicina. Então, o nosso trabalho é um relato de caso sobre a eficiência em conduta de emergência que muda de fecho após a appendicectomia de urgência e infecção para o coronavírus. É um relato de um caso, pode passar. De uma paciente idosa, com 67 anos, de sexo feminino, com queixa de dor abdominal há três dias. A paciente encontrava-se 338 quilômetros fora do seu local de residência e começou apresentando uma dor abdominal de intensidade 5, com náusea, ligando para a força relíquida direita e aumentando a intensidade para 9. Pode passar, Helen. A paciente foi admitida em uma UPA, foi medicada e encaminhada para a ultrassonografia e consulta com o cirurgião, que aconteceu 16 horas depois. A superdiagnóstica é a appendicite aguda. Ela foi atendida pelo cirurgião na emergência do hospital municipal, estava em lote a febril, com náuseas e cialorreia. No exame físico, apresentou abdômen distendido, dou a palpação superficial e profunda na força relíquida direita e sinal de pulverca e rause positivo. A ultrassonografia confirma a superdiagnóstica. Pode passar. A cirurgia foi feita no mesmo dia, em procedimento convencional, em campo aberto. O primeiro pós-operatório, a paciente ficou em repouso absoluto, com antibiótico-terapia e analgesia intravenosa. No segundo DPO, a paciente começa a sentir a distensão abdominal, aumento da distensão abdominal, apresenta anúria, vai passar de uma sonda vesical de demora, apresenta obstipação e náuseas. No terceiro DPO, a paciente começa com desconforto respiratório, saturando do baixo, variando de 84 a 91, foi instalado o O2, o cateto nasal, 2 litros por minuto, o abdômen continuava distendido, doloroso ao toque, perte pânico, dejeções ausentes, a paciente estava inapetente, náuseas e celorremes. Apesar desse quadro clínico, a paciente melhora no quadro DPO, vai para a saturação, melhora a condição da saturação, vai para 95, e recebe alta, apesar do quadro clínico. Foi passando. Em casa, a paciente evolui com uma piora de espinéia, ânsia de vômito, secreção gástrica com hematêmase, cialorreia, aumento do desconforto abdominal e oligúria. Ela foi solicitada a SAMU, que veio a unidade avançada com um médico, que suspeitou de obstipação intestinal, com ele paralítico, e a saturação da paciente está em 84, foi reconduzida ao hospital de origem da cirurgia. No hospital foi indicada uma reabilidade cirúrgica pelo médico cirurgião de plantão, e aí foi negada pelos familiares. Os familiares pedem a regulação para a cidade de origem da paciente, que é a Salvador, e a paciente é regulada em uma unidade básica, sem indicação para isolamento, acompanhado pela filha ou a técnica de enfermagem, usando o catéter nasal com quatro vícios de oxigênio. Pode passar. No novo hospital, foi um hospital também de membro municipal, porém de alta complexidade, a paciente foi recebida pela cirurgião por equipe de emergência, ela estava lúcida de orientada, responsível, estava com a saturação de 93, e febril com 37,7. O abdômen continuava distendido e doloroso ao topo. Apesar da emergência, da regulação ter sido feita por conta da reabordagem cirúrgica, a paciente foi admitida em uma sala de reanimação, no leito de trauma e isolamento, foi solicitada em exame de imagens e RT-PCR para a COVID. A paciente foi, os exames, chegou o exame de imagem, negou a suspeita diagnóstica de TEP e o aneurisma, a TCE de abdômen, apareceu 8 ml de líquido na região abdominal, e a RT-PCR, chegando depois de três dias, confirmou o coronavírus para a paciente. A paciente foi, no terceiro dia, já estava mais estável, foi transferida para o leito de COVID, sustentou o desmame de oxigênio no quarto dia de internação nesse novo hospital, e foi descartada a reabordagem cirúrgica. A paciente tem alta no sexto dia de admissão, no dia 20 do sete. Pode passar. Então, a gente sabe que a penicente aguda é a principal causa de abdômen agudo na emergência, é uma urgência cirúrgica, os plantonistas de emergência, eles têm que ter habilidade em diagnosticar, tem incidência rara em criança e menos frequente em adulto, e a classificação de risco vai de acordo com a patogenia. Pode passar. Ela pode ser somente uma obstrução do lume diapendicular até chegar no nível mais grave, que é a necrose e a aperturação, que aí indica a urgência imediata da cirurgia. Pode passar. No tempo, a recomendação da cirurgia é feita com base nesses critérios de risco. Pode passar, irmão. Então, no tempo de COVID, a gente imagina o ambiente de emergência. Então, é uma paciente idosa que chega com uma emergência cirúrgica e que, em qualquer momento, nesse tempo de pandemia, que as coisas estão acontecendo muito rápido, tem que ser pensado rápido também nas duas condições, a condição da emergência e a condição da pandemia. E, a propósito disso, essa publicação de junho de 2020, que fala justamente disso, a preocupação que se tem que ter na sala operatória diante da pandemia com o COVID. E esse acrônomo foi feito para resguardar os profissionais de saúde quanto à possibilidade de detectar, de ter em mente que todo paciente que entra é um paciente potencialmente em risco de contaminação. Então, nesse acrônomo, ele sugere que todo, mesmo dentro de uma emergência, tem que ser testado um paciente que apresente o mínimo de sintoma, o que não foi observado no caso dessa paciente nos dois primeiros atendimentos hospitalares. Apesar de ter a emergência cirúrgica sido respondida, a parte da questão da COVID não foi testada, apesar da paciente ter apresentado um desconforto respiratório. Pode passar. Então, a gente avalia a possibilidade do tempo de diagnóstico no pós-operatório, a conduta do pós-operatório e a quantidade de tempo que a paciente fica dentro do hospital depois de uma cirurgia de emergência. a possibilidade dos profissionais que estão envolvendo com esse paciente ter em mente essa potencialidade do contágio de um ente contagioso que a gente está dando tempo por um momento muito atual. A reciclagem do nosso pensamento tem que acompanhar em tempo real o que está acontecendo nesse momento de pandemia. isso não somente para a segurança do paciente mas também para a segurança do profissional de saúde que está atendendo. Então, se o profissional de saúde percebe que ele também é um potencial transmissor e o paciente também que está ali apesar de que mesmo que não tenha sintoma ele pode também ser um potencial transmissor a gente também está levando segurança para os familiares seja ele do paciente que também dos profissionais. Então, a criação de um plano estratégico em todas as etapas de relacionamento relacionada à entidade do paciente no ambiente hospitalar ele ajuda a encurtar o tempo de permanência do paciente na independência do hospital e o cuidado que os profissionais têm levando em conta o momento atual da pandemia ajuda a prevenir o contágio entre os pacientes e os profissionais e os familiares pode passar a gente agradece essa possibilidade de estar discutindo esse tema nesse momento eu agradeço a equipe que está aí como um todo e a gente está disponível para esclarecimento obrigado obrigada Rita professora pode fazer suas considerações parabéns parabéns primeiramente a Rita e a todos os colegas que colaboraram para a construção do trabalho muito interessante extremamente atual ela traz aí uma relevância de como abordar eu até frente à emergência vejo essa realidade essa dificuldade ainda dos profissionais de toda essa conduta de fato de reconhecer em outras circunstâncias de emergência esse processo aí de até a gente na classificação de risco até tem uma nova abordagem inclusive para estar fazendo essas conduções evitando esses possíveis erros que a gente sabe que ainda é presente por ser tudo muito novo e aí você traz uma temática de alta relevância uma temática super atual trouxe citações muito boas passou um pouquinho do tempo mas o que não tira o brilho do seu trabalho é muito bom é um trabalho a nível de publicação realmente você conseguiu descrever muito claramente o caso clínico inicialmente estava um pouquinho acelerada eu acho que não tem na tentativa de contemplar tudo o que queria que fosse dito mas depois deu um acalmado a gente percebe a sua segurança frente ao que você tratou assim realmente você conseguiu falar com muita clareza pareceu que estava até naquele momento abordando a paciente dali foi muito claro muito bem pontuado só assim realmente uma dica como forma de outras apresentações mesmo você conseguiu descrever bastante o caso clínico aí meio imerso a isso não ficou claro você não trouxe o objetivo nessa apresentação você não conseguiu citar o objetivo você comprou bastante o caso clínico muito bem foi muito bem feito mas aí o objetivo acabou sendo desviado aí no contexto geral a conclusão também foi bem conseguiu responder todo o contexto para entender o desfecho realmente da proposta então assim basicamente eu senti falta do objetivo eu acho que eu senti falta vi que as citações estavam bem atuais percebo também o seguinte que eu vou dar diante do tempo de vocês que são o que é curto e aí a gente quer falar bastante quando a gente tem segurança do que está se tratando quando a gente gosta daquilo que se fala a gente tem uma propriedade mas a gente quer falar mais sempre se organiza em relação quantas telas de apresentação eu tenho para quanto tempo eu vou apresentar às vezes o menos é mais às vezes eu tenho menos telas consigo fazer copilar mais do meu conteúdo e consigo contemplar tudo não tirando de forma nenhuma do seu trabalho que foi de excelência como eu falei é algo realmente de aí ser incrementado e ver uma publicação tá certo? Parabéns Parabéns Rita Bom o próximo trabalho é o Simul 143 intitulado A Enfermagem Frente ao Prolapso de Cordão Uma Emergência Obstétrica Revisão Integrativa da Literatura de Samara Danieli Rocha porém que vai apresentar com a autora Caroline de Souza Oliveira Caroline pode compartilhar isso com ela Boa tarde Tudo bem Conseguem ver? Tá carregando Pronto Quando quiser pode iniciar lembrando do tempo vim Tá bom Eu vou dar início então Boa tarde Cumprimento a toda a banca e todos os colegas aqui presentes O nosso trabalho ele é intitulado como a Enfermagem Frente ao Prolapso de Cordão Uma Emergência Obstétrica Revisão Integrativa de Literatura Quem participou do estudo foi Samara Danieli e Caroline de Souza Como orientadora a gente teve Céline Jaqueline e Souza Ruz O Prolapso de Cordão ele ocorre quando o cordão cai sobre o colo uterino sobre a vagina frente ao policefálico então devido a isso ocorre uma compressão do cordão umbilical e isso impede que haja troca sanguínea materno-fetal e devido a isso pode ocorrer uma pode diminuir os nutrientes ofertados para o bebê e pode ter um sofrimento fetal com isso o bebê pode evoluir a óbito e isso se torna uma emergência obstétrica assim que identificado o nosso objetivo foi avaliar o trabalho do enfermeiro frente à enfermagem a emergência obstétrica no prolapso de cordão suas condições e fatores que predispõem a ocorrência do prolapso de cordão nossa pergunta norteadora foi a partir do reconhecimento e da importância de reconhecer o prolapso de cordão como uma emergência obstétrica como o enfermeiro se lida diante disso como métodos a gente utilizou uma revisão integrativa da literatura usando as bases de dados Cielo Medline Lilacs e Scopus como os artigos que a gente utilizou foi de 2016 a 2020 nós encontramos um total de 220 artigos inicialmente mas conseguimos selecionar somente 5 pelos critérios de inclusão de ano período de publicação e aqueles que abordavam a temática do estudo proposto como resultado nós encontramos que o prolapso de cordão ele está associado a diversos fatores que são a gravidez múltipla a gemelaridade o baixo peso ao nascer o parto prematuro ruptura prematura de membranas dentre outros então tudo isso contribui para que haja um prolapso de cordão e o enfermeiro ele tem um papel extremamente importante com as medidas iniciais imediatas a gente sabe que nas maternidades o enfermeiro obstetra ele está sempre presente ele que acompanha a maioria dos partos então ele pode sim identificar o prolapso de cordão e começar as intervenções imediatas quando acontece o prolapso de cordão quanto maior o período que há essa compressão maior a chance de ocorrer uma hipóxia fetal então devido a isso é importante que inicie as manobras o mais rápido possível que a gente introduza a mão protegida com no canal vaginal da mulher e faz com que eleva o bebê para que não haja essa compressão mais e que possa realizar o parto o mais rápido possível e com isso também o enfermeiro ele deve informar o paciente sobre tudo que está acontecendo deve ser claro e deve dar um apoio emocional à família e à mãe e para concluir o enfermeiro ele tem que fazer as intervenções imediatas o enfermeiro obstetra ele está aí à frente das maternidades hoje no Brasil então é necessário que ele possa identificar esse prolapso de cordão e que faça as medidas imediatas para evitar um sofrimento fetal até um óbito desse bebê e pode usar um esteroscópio por exemplo como uma ferramenta de avaliação para poder identificar a posição do cordão e a apresentação fetal e deve realizar todas essas medidas com qualidade de humanização realizando sempre o bem-estar fetal e da mulher essas são algumas das nossas referências obrigado pela atenção e eu fico aberta às sugestões e dúvidas obrigada Caroline parabéns pela apresentação agora a professora pode discutir um pouco Olá parabéns Caroline pela apresentação um tema também muito interessante estou até relendo aqui o título muito bom veja só o tempo também você conseguiu respeitar trouxe todos os quesitos que era necessário para a apresentação uma coisa que você colocou critérios de inclusão na sua fala mas aí você traz que foram 220 artigos encontrados e desses cinco artigos foram selecionados quais foram os critérios de exclusão que vocês utilizaram para excluir porque foram muitos artigos entendo eu que esses 220 quando vocês colocaram lá que filtraram já apareceu isso então para excluir esses 220 e chegar nesse número nesse montante 5 como foi que você conseguiu vocês conseguiram você é equipe nós excluímos todos aqueles artigos que não estavam no ano de publicação e aqueles que não traziam a temática que a gente queria a gente achou muitos artigos que ao ler usavam quando a gente leu a gente viu que não tinha relação com o tema porque a gente quis trazer muito relacionado a enfermagem que é o nosso curso então tudo que não tinha relacionado a enfermagem ao prolapso de cordão com a assistência do enfermeiro a gente excluiu da amostra ótimo pronto aí assim uma coisa que é bem importante também de ser colocada porque para nós que estamos vendo a apresentação ou até lendo né a gente vai se perguntar poxa de 220 porque a gente entende que de 220 foram né no geral você já já filtrando e aí o que foi que você colocou aí a mais qual foi essa leitura você primeiro fez uma leitura flutuante depois chegou realmente a essa seletividade maior é importante a gente ter esse discernimento para a gente entender às vezes não talvez se for para uma publicação ou algo do tipo é interessante até a gente colocar como se fosse um organogramazinho ou um fluxograma na verdade um fluxograma seria mais interessante para que a gente consiga ver né esse desenho quantos artigos você encontrou lá pela Cielo pelos corpos quantos e aí vai filtrando assim para a gente conseguir esse desenho bem amarradinho o que você conseguiu trazer assim seus resultados muito bons já que se trata de uma revisão integrativa a gente tem esse cuidado nessa filtragem até para a gente entender quais autores tem assim o que é que eles trazem o que é que os estudos atuais estão trazendo e a revisão integrativa ela tem a importância de que? de copilar vários artigos né esses milhões esses 220 que você selecionou os 5 esses 5 artigos e ver aqueles 5 para nos trazer né em vez de eu ler os 5 eu vou estar lendo os 6 já consigo compreender no geral o que você quer trazer então só essa dica aí também de incluir essa participação no critério de exclusão no mais assim o objetivo estava claro gostei que você trouxe a pergunta morteadora sim e ter atenção só na assim isso é uma questão também uma dica mesmo na formatação do arquivo ter sempre o cuidado de colocar né formatadozinho de que eu vi que alguma hora não estava justificado a exigência realmente é para que vocês possam melhorar cada vez mais tá certo mas aí só são pontos aí que de forma nenhuma tira a credibilidade do seu trabalho a temática também muito boa muitos temas interessantíssimos parabéns obrigada parabéns carolinho vamos para a próxima apresentação o código é simu051 denominado a importância da capacitação de estudantes recém-ingressos de enfermagem acerca da disciplina de primeiros socorros relato de experiência Sabrina Lima de Almeida Sabrina você tem um tempo de até oito minutos de apresentação e pode apresentar a sua tela é só uma pergunta qual o código que eu não consegui pegar 051 ok obrigada estão conseguindo acompanhar tá carregando pronto 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 só coloca a tela cheia sim pra ficar melhor visualização pronto Olá pessoal boa tarde meu nome é Sabrina sou acadêmica de enfermagem do sexto módulo da Universidade de Pernambuco e aí eu tô aqui pra falar um pouco sobre a importância da capacitação de estudantes recém-ingressos de enfermagem acerca da disciplina de primeiros socorros esse é um relato de experiência então iniciando aqui fazendo uma breve introdução primeiros socorros de acordo com o Ministério da Saúde são esses cuidados imediatos prestados a uma pessoa que é vítima de acidente ou mal súbito né e esses cuidados eles visam manter as funções vitais ou evitar o agravamento da situação e aí durante esses cuidados prestados são realizados procedimentos e técnicas até a chegada de um atendimento especializado e aí nós sabemos que as situações de emergência elas podem ocorrer nos diversos âmbitos e existe essa certa responsabilidade e uma expectativa até para que os acadêmicos dos cursos de saúde eles possam auxiliar ou solucionar aquela situação de emergência então por isso nós do grupo né nós que realizamos esse trabalho nós percebemos essa importância da capacitação dos estudantes recém-ingressos a nossa capacitação né em primeiros socorros então o objetivo do meu trabalho é descrever exatamente essa importância a importância da capacitação de acadêmicos de enfermagem recém-ingressos na disciplina de primeiros socorros essa que foi uma disciplina eletiva então um método um relato de experiência acerca da capacitação de acadêmicos de enfermagem de disciplina e primeiros socorros realizada no segundo semestre de 2017 na faculdade de enfermagem Nossa Senhora das Graças a FINGE da Universidade de Pernambuco através do programa de ensino e pesquisa em emergências acidentes e violências UPPA as aulas da disciplina aconteciam uma vez por semana eram divididas em teóricas e práticas e abordavam temas como conceitos e aspectos legais biossegurança segurança de cena abordagem da vítima avaliação primária e secundária da vítima de trauma imobilização hemorragia e emergências clínicas entre outros e aí nós éramos auxiliados pelos monitores da disciplina e pelo docente da disciplina também e para concluir a capacitação foi realizada uma prova teórica com cenários emergenciais onde nós deveríamos solucionar aquelas emergências utilizando o conhecimento adquirido durante as aulas anteriores e aí como resultado os resultados dessa capacitação em primeiros socorros durante as aulas expositivas não foram vivenciadas dificuldades porém durante as aulas práticas vivenciamos algumas dificuldades sim e necessitamos do auxílio dos monitores e do docente em alguns momentos esses momentos eram quando nós tínhamos que realizar alguma técnica fazer algum procedimento que a gente ainda não tinha essa habilidade então eles nos auxiliavam enfim e aí eventualmente essas dificuldades foram superadas e muitas vezes os próprios acadêmicos solucionavam as dúvidas de outros acadêmicos então era uma troca muito boa e isso resultou em um engajamento nós podemos concretizar as nossas expectativas tudo aquilo que a gente estava esperando para aprender essa aprendizagem acerca de primeiros socorros resultou também numa valorização do trabalho em equipe e o desenvolvimento de algumas habilidades importantes para a execução dos primeiros socorros como liderança capacidade de atuar sob estresse autocontrole enfim durante as aulas práticas e aí para concluir essa experiência ela permitiu concluir que a capacitação em primeiros socorros é um papel importante para nós acadêmicos de enfermagem porque logo ao adentrar logo ao ingressar na universidade nós podemos ampliar nós podemos ampliar os nossos conhecimentos acerca da urgência e da emergência né esses conhecimentos também vão contribuir ao longo da nossa graduação para a preparação como futuros profissionais e como eu havia falado anteriormente essa capacidade de dar uma devolutiva para a sociedade em algum momento em alguma situação acerca do conhecimento que nós estamos adquirindo na academia na universidade então a partir disso nós podemos concluir esses benefícios e essas contribuições é isso eu concluo obrigada obrigada Sabrina parabéns agora as considerações da professora Gabrieli parabéns Sabrina pela apresentação obrigada muito tranquila você tá durante o que passou essa apresentação bem segura também é tu já tirou não foi pedir para voltar só mas tem problema não é veja só gostei muito do seu tema eu até lembrei que eu faço isso com os meus alunos eu sou como professora de urgência emergência UTI a gente vê a pertinência de fato o que você trouxe eu achei um relato muito do que eu vivencio também como uma professora e que vejo os meus acadêmicos tá falando em sala de aula tava apresentando depois saí volta depois se ela conseguir reapresentar pronto passa sobre o objetivo por favor Sabrina pronto mas eu consegui sair mas eu consegui pronto muito bom veja umas coisas assim primeiro eu gostei muito quando você falou dos seus resultados que as aulas na aula teórica tava tudo bem tudo tranquilo quando chegou na prática opa né isso é o que acontece muito a gente só aí ressalta a importância da prática né a importância de vivenciar de fato a atividade de mão na massa mesmo como no popular e aí você traz critérios importantíssimos na sua fala você fala do engajamento que aumentou né da necessidade do trabalho colaborativo né da necessidade de um estar ajudando o outro né um desenvolve alguma coisa outro sabe a outra e assim junto isso é o que retrasa justamente na parte assistencial e aqui você tá falando de acadêmicos então a gente traz essa importância pra de fato quando chegar lá na ambiência prática profissional eu consegui ter uma boa desenvoltura porque eu passei por esse processo na minha vida acadêmica né então se você só você com esse trabalho com esse seu relato experiência você só corrobora o que a gente já entende né da pertinência da relevância da atividade prática da montoria como importância também né você fala que e aí eu gostei muito da sua conclusão do seu desfecho que você fala o seguinte que a importância de mesmo sendo acadêmico poder ajudar a sociedade poder fazer alguma coisa se eu considero vejo alguma coisa de emergência até porque quando a gente faz a matrícula no curso de saúde o povo já pede logo pra ferir pressão já acha que vai procorrer tudo né mas aí a gente não tem essa segurança você tá dizendo aí que tá nos seus períodos de fato é quando a gente começa a ter segurança quando se de fato vivencia isso na prática tem uma boa colaboração disso com monitores com professor em ambiente laboratório e aí você passa de exercer só na sua vida profissional mas você vai ter uma relevância também como cidadão ou cidadã né conseguindo executar a sua profissão mesmo ainda como acadêmica contribuições muito bom muito real o que você trouxe certo no seu trabalho muito real muito é importante né pra essa nesse momento que a gente vive práticas remotas e essa dialética esse dialético aí muito legal você ter trazido isso é e aí assim só oriento quando você for fazer algum tipo de resultados coloque o autor que você traz de repente que corrobore com esse pensamento aí da importância da prática na ambiência dos estudantes porque a gente vê que tá tendo uma contextualização certo com artigo científico né embora traça de um relato de experiência a gente tem que trazer também artigos que corroborem que venham fortalecer sua visão sua experiência a experiência dos seus colegas junto a esse trabalho certo então foi algo que eu senti um pouquinho de falta mas assim muito bom tá só isso aí muito tentando trazer esses autores e tal tá na sua fala mesmo isso vai só contemplar o que já foi de muito bom na sua apresentação tá bom parabéns muito obrigada parabéns Sabrina vamos para o nosso último trabalho certo o código SMU 083 e ele é denominado a importância da classificação de risco nas unidades de urgência de Saniele Cristine da Silva Donato Saniele você vai ter até oito minutos de apresentação fique à vontade boa apresentação obrigada deixa eu ver se eu apresento aqui deixa eu voltar aqui até oito minutos deixa eu ver a noite Tchau. Foi não, né? Não, ainda não. Não. Caso você não consiga, a Sarah, ela projeta e aí você pede pra ela passar. Ela pode, né? Pronto. Sarah, tu pode projetar aí, por favor? Tu consegue projetar, Sarah, ou eu projeto? A gente não tá te ouvindo. Eu vou projetar aqui. Tá certo. Tô tentando projetar. Ah, tu conseguiu? Peraí, viu? Só um momento. Pronto, a Saniely tá carregando já. Tá certo. Saiu. Deixa eu projetar aqui. Vocês conseguem ver? Tá carregando. Pronto. Só tela cheia. Pronto. Pronto. Pode começar. Pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom dia a todos presentes. Eu me chamo Saniely. Eu fui, junto com minha equipe, fiz esse artigo. Somos acadêmicos de enfermagem da instituição de SESMAC de Maceió, Alagoas. E trouxemos como tema a importância da classificação de risco nas unidades de urgência. E tivemos também como orientação a nossa professora Uta, tá? Obrigada, Helen. Pra começar, vou explicar um pouco o que seria essa classificação de risco pra gente conseguir entender a importância dela. A classificação de risco, no caso, ela visa quando o usuário chega na unidade e pra ser atendido. E a gente tem que ouvir as suas queixas pra saber conseguir direcionar melhor o seu atendimento, de acordo com o nível da sua gravidade. Nos tempos de antigamente, o atendimento ocorria por ordem de chegada, fazia fila nas unidades e acaba acontecendo a superlotação em diversos países. Então, com isso, o Ministério da Saúde trouxe o acolhimento com classificação de risco pra melhorar a convivência da gente. E esse acolhimento acontece pelo profissional da área de enfermagem no processo de triagem. Pode passar, Helen, por favor. Tivemos como objetivo pra conseguir evidenciar a importância que esses profissionais de enfermagem atuam no processo de triagem. Onde ele está lá recepcionando o usuário, ele está acolhendo, ele está conseguindo ouvir todas as suas queixas. Pra conseguir direcionar melhor o seu atendimento e o tempo necessário de espera. A justificativa pela escolha do tema foi realmente na convivência de conseguir que o profissional enfermeiro consiga se qualificar melhor. Então, pra conseguir classificar melhor esse usuário e pra conseguir evitar possíveis óbitos. Pode passar, Helen. No método desse artigo, foi uma revisão de literatura. Tivemos como as bases de dados da Lilacs, a Medline, os cielos e os corpos. Utilizamos nos escritores o classificação de risco, emergências e enfermagem. A gente, utilizando os operadores bolianos, o END, o autotal de amostra. Tivemos um grande número de artigos e a gente utilizou os critérios de exclusão de artigos mais recentes e que estejam também com acesso livre e se completo. Após uma breve leitura da pena de leitura do título e do resumo, a gente conseguiu obter aquele artigo que se empachasse mais pra responder o nosso problema, a nossa hipótese. E ao total da Lidos na Íntegra, a gente teve três artigos que foi o que a gente conseguiu utilizar no nosso artigo. Pode passar, por favor. Pronto, aí dos artigos lidos na Íntegra, realmente, o que a gente conseguiu ver foi realmente a importância de conseguir ter que realizar esse protocolo de classificação de urgências pra conseguir direcionar realmente e fazer um atendimento melhor ao usuário. Esse protocolo mais utilizado aqui no Brasil é o protocolo de Manchester. Ele tem um tempo que ele chegou pra atuar, pra melhorar o serviço de saúde, só que só chegou no Brasil mesmo em 2007. E foi nesse ano, tivemos um pouco de dificuldade de conseguir implantar pra conseguir ver o quanto era importante fazer essa classificação. Mas quando chegou aqui, chegou primeiro em Minas Gerais e temos como um todo cinco critérios de cores pra poder colocar nesse usuário pra direcioná-lo melhor para o atendimento. Tem a cor laranja, que no caso teria a cor vermelha, que ela vai ser de um atendimento imediato, caso precise de uma reanimação. Tem a cor laranja, que no caso tem um tempo de espera até de 10 minutos, é de imediato, mas não precisa de uma reanimação. Tem a cor amarela, a cor laranja, a cor laranja, que o tempo varia de espera de 60 minutos, 120 até 240, aqui onde tem o critério de espera um pouco maior. Aí a gente tem que a classificação é feita como um acolhimento ao usuário. A gente pode obter, peguei no dicionário do Aurelio, da língua portuguesa, o significado da palavra acolher. E ela nos traz que no caso vai ser como dar acolhida, como questão de hospedar, de receber, de aceitar, de dar crédito e ouvir. Então, tudo isso a gente vê que é uma classificação melhor, é uma indicação melhor no processo de triagem para o enfermeiro fazer isso, porque ele consegue utilizar um raciocínio mais clínico, mais rápido, para avaliar melhor e conseguir acolher aquele cliente, aquele paciente como um todo. E conseguir determinar a sua cor de atendimento e direcionar para o seu serviço clínico. Pode passar, por favor. Os resultados... Pode passar, por favor. Eu já passei, não pareceu não? Não. Apareceu agora? Não, ainda não. Eu vou continuar por causa do tempo, que é mais relacionado, para fechar, as nossas conclusões. A gente teve como conclusão a todos do grupo, conseguiu ter uma... Esse trabalho conseguiu trazer para a gente um grande aprendizado, para conseguir ver o quão importante é esse acolhimento com classificação de risco, para conseguir realmente, conseguir direcionar melhor esse cliente, para evitar a iniquidade, para evitar que esses pacientes não sejam atendidos. A grande relevância para o serviço de saúde foi para que não ocorra a superlotação nas unidades e faça um atendimento realmente melhor para todos os pacientes nas unidades de urgências. A maior contribuição para a minha área, a enfermagem realmente é esse, é trazer o maior interesse profissional enfermeiro a conseguir se qualificar mais ainda, para conseguir direcionar um atendimento, fazer um atendimento melhor para todos os usuários. Deixa eu passar, por favor. Essas foram as referências, ainda não foi, mas no próximo tem as referências que a gente utilizou com os artigos que a gente conseguiu selecionar. Agradeço a todos, a banca, agradeço a todos que estavam me ouvindo, qualquer coisa pode falar. Obrigada, Sônia. Isso aqui, eu estava, não sei por que parou, enfim, né, problemas técnicos acontecem, mas parabéns, agora a consideração do Sônia Gata. Olá, boa tarde, estão me ouvindo, meio que travou aqui, acho que estão. Saniele, não é isso? É Saniele? Saniele, correto. Pronto, Saniele, parabéns pela apresentação, tá? Mesmo com os problemas técnicos, você deu continuidade, não se deixou atrapalhar por isso, né, que é normal, né, uma das questões da tecnologia é isso mesmo, ela nos oferta, nos proporciona, você aí em Maceió, eu em Caruaru, talvez ela, não sei se em Recife ou onde, né, cada um em seu lugar, para estarmos juntos aqui, mas também tem essas questões aí de conexão que às vezes falha mesmo, mas nada que vá prejudicar ou interferir, tá? E você conseguiu sair bem em relação a isso. Essa temática, inclusive, foi uma temática de, que eu orientei um TCC sobre isso, né, os meus alunos defenderam recentemente, então eu achei bem legal, quando eu vi aí a sua proposta, eu achei bem legal, porque eu já tinha, né, passado, né, orientado essa temática, que eu achava bem interessante, e vivenciar também isso, né, mesmo? Veja, algumas coisas, gostei muito do fluxogramozinho que vocês, que foi justamente o que eu tinha falado para algumas das meninas utilizarem, né, como proposta em algum outro artigo, em alguma outra apresentação, e você trouxe isso aí, né, quantos tinha da Cielo, quantos tinha da Medline, uma coisa que eu não consegui compreender, quais foram justamente os seus critérios de inclusão e exclusão, né, você não mencionou na sua, eu vi lá título e resumo e tal, mas aí eu não entendi, tipo, qual a faixa, a data, né, o período, o ano, que você também não colocou isso nos resultados, daqui a pouco você fala. Os resultados, eu senti falta justamente sobre isso, assim, você trazer, né, o que foi dito em tal ano, qual foi realmente essa relevância, qual a importância, você falou, mas eu tô falando a nível científico, eu senti falta dessa colocação aí, pode falar quais foram os seus critérios de inclusão e exclusão, depois eu falo nas outras controlações. Tá certo, a gente utilizou como critérios de inclusão e exclusão, a princípio, realmente, utilizando os artigos mais recentes, seria, digamos, que dos últimos sete anos, a gente colocou dos últimos sete anos, que é um artigo que a gente acabou pegando em 2014, foi seis anos, e todos os artigos que, no caso, estavam com acesso livres e completo, disponível na base de dados que a gente fez a pesquisa. Aí, o total teve aquela amostra de seis, que foi o que a gente pegou, que teve, conseguia responder a nossa pergunta norteadora, a nossa questão do problema da hipótese. E, a princípio, no finalzinho, a gente ainda teve uma boa quantidade de artigos, pra ir pro final, que foi que a gente puxou a parte mais pra além do, só de ir por cima, só o título e o resumo, pra depois ir pra integrar do assunto, pra poder realmente ver os que respondem a nossa hipótese. Sim, ok. Fez uma leitura, né, flutuante, pra depois, de fato, aprofundar. Veja, no seu objetivo, eu vi que você colocou assim, considerar a importância da enfermada, alguma coisa assim. Eu sei que o verbo que você traz, enfim, é considerar. Olha, é considerar a importância. Pronto, lá tava no... Pronto, evidenciar só a área melhor. Na apresentação, depois você pode observar, você traz o verbo, de fato, considerar. Eu até fiquei olhando pra, aí, assim, evidenciar se torna mais plausível pra questão, tá? Depois já... Se depois tiver aí, Ellen, pra colocar só pra gente tirar essa dúvida, realmente, que eu anotei aqui. Que a evidenciar, desvelar, seria mais interessante, realmente, do que considerar. Ok? E assim, pronto. Aí, nos resultados, uma coisa que eu iria pedir pra que fosse feita, de fato, era você colocar algum artigo, algum artigo que baseasse naqueles resultados que você traz. Diz que os resultados que você traz, considerar a importância, tá vendo? Da atuação do enfermeiro. Então, evidenciar a importância, desvelar, de repente, a importância, soa mais interessante pra proposta de atividade, tá certo? Então, isso aí, daria pra fazer uma cogitazinha, só pra que você responda lá. Bota nos resultados, por favor, Ellen. Não, acho que tá travando mesmo. Ai, meu Deus. Enfim, nos resultados era isso, só, Lúcia, Nelly. Pra você colocar sempre algum autor, trazer algum embasamento, porque isso corrobora e deixa mais com caráter científico o seu trabalho, tá bom? Mas, no mais, bem interessante, é algo que é, de certa forma, recente, né? Se a gente for considerar de quanto foi implantada a classificação de risco no nosso país, aí falou que, inicialmente, foi lá em Minas Gerais, de fato. Hoje, a gente já tem sofrido algumas mudanças, né? Teve alguns aperfeiçoamentos, embora a gente saiba que a de Manchester, ele propõe aí, por exemplo, a cor laranja, que nós, normalmente, não temos no nosso... protocolo de emergência, porque realmente não daria certo, né? A gente sabe que não conseguiríamos atender a essa demanda de 10 minutos, assim, acho que os quatro já é suficiente. E aí, assim, realmente, o que ele traz é esse, esse impacto de tentar organizar as filhas, de tentar, né, de acordo com as queixas, que é algo privativo nosso, fazer essa classificação, aí vem mais um motivo de importância, de acordo com as queixas que a gente baseia-se. Se a gente for, só para a gente, para fechar isso aqui, se a gente for trazer outros métodos de classificação de outros países, que antes de ser implantado de manchante aqui no Brasil, foram avaliados, a gente saberia que não ia ter grande... não iria dar muito certo. Por exemplo, tem países que se baseiam sobre a estrutura física e hospitalar. Aí, a classificação de risco dá por meio disso. Então, a gente não tinha condição de classificar pela estrutura, né, se fosse o caso. Realmente, tem que ser pelas queixas do paciente, pelo que ele apresenta. Lembrando que não que a gente dê diagnóstico nesse caso, mas sim baseamos pelas queixas e conseguimos classificar, diminuindo aí, por exemplo, perdas, né, por óbito de, de repente, por hemorragia que não foi identificada. Então, muito pertinente, muito bom. Só algumas colocações aí para engrandecer, de fato, seu trabalho e sua apresentação. Tá certo? Parabéns. Então, nós estamos concluindo aqui nossas apresentações. Então, desde já, eu agradeço a todos por terem submetido seus trabalhos e participado desse projeto da gente. Tá tudo muito inicial agora, né, da gente estar aprendendo a mexer e a participar dessas salas online, mas eu acredito que isso vai perdurar por um bom tempo. Então, agradecemos a todos pela participação. Agradecemos a professora Gabriele pela disponibilidade e a todos que estão aqui presentes, né, nessa tarde. Lembrando que, à noite, nós vamos ter as palestras que vão ser disponibilizadas pelo YouTube, tá certo? Lá no YouTube e as palestras estão muito boas, são profissionais muito pertinentes que são atuantes na área de urgência e emergência e as palestras estão muito boas. Então, nós estamos convidando a todos para que participem. E lá a gente vai ter o formulário de presença que vocês devem assinar para poder ganhar o certificado. Então, agradeço em nome de toda a comissão do segundo cipóssio de urgência e emergência da UFPE e vocês estão liberados. Muito obrigada. Deixa eu só dar minhas últimas palavrinhas. Claro, fica avançado. Quero parabenizar a todos que estão aqui presentes, né, diante de tantas dificuldades que vocês estão aí trazendo ciência para a nossa enfermagem, para o nosso âmbito de saúde, que é extremamente importante, né, mostrando que tenham, sim, a possibilidade de continuarmos crescendo, né, diante dos desafios. Então, eu parabenizo muito, né, de vocês não terem, não se acomodarem, mas sim estar aqui buscando novos caminhos, caminhos promissores. Parabéns. Parabéns a ela, né, por sua montoria, que soube conduzir de forma muito eficaz todo o processo, muito, assim, atuando e esclarecedora, né. Agradeço de verdade, aí também, sua disponibilidade. E foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha agregado conhecimento, assim como vocês agregaram a mim, e que tenha sido uma tarde, realmente, de compartilhamento, de contribuições e, assim, né, novas aprendizagens para todos nós. Muito obrigada, foi um prazer. Até mais tarde, estaremos juntos lá no YouTube, assistindo as palestras, que são excelentes. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.